Em 14, processo 48.517.65.2012.2, recurso administrativo interposto pela empresa Incruz, novo transmissor de energia limitado, em face do alto de fração número 41 de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da inadimplência no envio do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor André Petoni. Em 3 de maio de 2012, a SFF lavrou o alto de fração número 41 contra a Incruz, novo, atribuindo uma multa de R$ 81 mil, pelo fato da empresa não ter encaminhado os balancetes mensais padronizados no período de janeiro a novembro de 2011. E, resignada em 16 de maio de 2012, a concessionária de transmissão interpôs recursos, solicitando a desconsideração da penalidade aplicada. Como argumento, a Incruz, novo, sustentou o entendimento de que o envio do BMP somente era devido após o início da operação comercial de suas instalações. Alegou, ainda, a Incruz, novo, que a ocorrência de dificuldades de ordem técnica na parametrização de seus sistemas contábeis, para o cumprimento de obrigação acessória junto à CVM e à Receita Federal, conjugado com os poucos recursos humanos que a empresa dispunha, contribuíram para o envio intempestivo do BMP. A empresa ainda sustentou ter sanado a pendência com o envio do BMP referente ao período fiscalizado. Em juízo de reconsideração, os senhores diretores da SFF, ao reavaliar a decisão tomada, optou por ratificá-la. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 14 e 15, opinando pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, o recurso é tempestivo, de acordo com a nossa resolução normativa 63, atende todos os critérios de admissibilidade. Temos que o alto de infração 41 é de recorrente de uma ação fiscalizatória da SFF, na qual foi constatada que a empresa encaminhou com atraso o BMP referente a 11 meses, e esses 11 meses estão abrangidos no período de abril de 2009 a novembro de 2011. Temos a resolução 444, de 26 de outubro de 2001, que no sub-item 5 do item 6.2, estabelece qual que é o prazo para ser encaminhado o BMP, e como subjás do alto, ele não foi observado. Então, não prospera a argumentação da recorrente. O envio tempestivo do BMP é condição necessária e indispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização. Não se há dúvida quanto à infração cometida. Estou no parágrafo 11. E a correção a posterior da irregularidade constatada não elide a infração caracterizada. Diante da infração, a penalidade torna-se para a administração obrigatória. A administração não pode renunciar ao seu poder dever sancionatório, em face, inclusive, de observância ao princípio da indisponibilidade de interesse público. Temos que o BMP é um instrumento eficaz de exame preventivo das movimentações de patrimônio da concessionária. Ajuda bastante a fiscalização preventiva da SFF. Porém, senhores diretores, no parágrafo 15, a SFF utilizou o procedimento para a fiscalização da penalidade de multa consignado na nota técnica 124, onde a área técnica procurou parametrizar as aplicações das penalidades para restar uniforme em todos os processos. Estou no parágrafo 17. Tem entendimento que a concessionária, agora a Incruzo Novo, está em fase pré-operacional, ou seja, suas instalações não estão em operação comercial ainda. Uma vez que o empreendimento sobre responsabilidade da Incruzo Novo ainda não entrou em operação comercial, a empresa não possui faturamento referente à receita anual permitida. Embora entenda que o envio do BMP é devido, não se tem dúvida, ele é devido, mesmo a empresa não estando em fase operacional, ele é devido desde a emissão da outorga, também é preciso se reconhecer que o atraso do envio do BMP por empresas em fase pré-operacional possui menor potencial ofensivo, pelo fato de não prejudicar de maneira relevante os trabalhos da agência, não provocar danos aos consumidores, a concessionária não oferece qualquer vantagem com o fato de estar atrasado o encaminhamento do BMP, e a concessionária também, é bom salientar, regularizou sua situação de forma espontânea antes da fiscalização. Assim, para o caso concreto, proponho atenuar a penalidade contra a abrangência na infração, nos mesmos moldes utilizados no exame do processo 48.500.0017.42.2012, que tratou do caso da EBTE, e diante disso, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, afigura-se pertinente a redução da dosimetria em parâmetro análogo, o que resulta em uma penalidade valorada R$ 16.200.00. Quanto ao pedido de conversão de penalidade e multa de advertência, como por verificar com atendimento aos critérios dos incisos 1 e 2 do artigo 8º da Resolução 63, a SFF informou na exposição de motivos para o alto de infração que inexiste autuação por violação similar, então o inciso 1 resta cumprido, porém o inciso 2, que é aquele que diz que a infração é de menor potencial ofensivo, entendemos que, diante da sua importância para o trabalho preventivo da fiscalização, ela não possui, não é detentora desse caráter de menor potencial ofensivo. Nesse sentido, senhores diretores, diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.0017.65.2012.02, voto por conhecer da parcial provimento ao recurso interposto pela Incruzo Novo, em face ao alto de infração 41, lavrado pela SFF, por inadimplemento no envio dos BMPs, com vistas a reduzir a multa aplicada para R$ 16.200, valores esses a serem recolhidos, conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão? Em votação? Voto com relato. Também voto com relato. Também voto com relato. O atitude decidiu por conhecer da parcial provimento ao recurso interposto pela Incruzo Novo, transmissora de energia, em face ao difração 41.2012, lavrado pela SFF, por inadimplemento no envio dos balançantes mensais priorizados, relativamente aos meses de janeiro, novembro de 2011, com isso a reduzir a multa aplicada para R$ 16.200. até a ex.